Legendas por TIAGO ANDERSON 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 faz isso cara ah que porra de bomba é essa ai ali 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 morreu morreu não sei olha pra escada ai cuidado ai relaxa to de olho no mapa ai os caras vai e volta que cusão os caras são muito cusão até salvação pg ah se não fosse o primo em é vai ter que ir na marra agora ai já chamou outro tem outro tem outro tem muito primo cara a minha familia toda ta aqui corre ta fecha da familia cara que eu fico aqui ó cuidado tem um ai ali esses vans vão te fuder hein entra pra ah deixa vou explodir ah ta dando pra você ter visão 2 de 2 ali ah 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 ali baixa de ii caralho boa moleque boa moleque eu não sei tô hackeado também já chego no jogo hackeado cara que merda cara vamos pegar vamos pegar aquela parada aqui caiu umas parada aqui louca ai aqui já começou as parada os caras tão atirando ali ó o tom caralho chamaram o primo dele chamaram o primo dele chamaram o primo dele cadê que isso cara ali ali eu to com eu to hackeado que eu faço mano eu vou correr corre muita coisa corre pra sempre caiu corre dai viado eu não não aqui ele não me alcança não ai ai para que isso porra que susto cara que isso gente vai ficar ai morra 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 me levanta aqui me levanta aqui me levanta aqui me levanta aqui eu botei a maquininha ali corre 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 tamo com o lado eu não posso correr eu não consigo pesadão ta ali mano vamos pegar outra paradinha ali no chão a gente arma a gente arma caralho 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 eu caio aqui corre corre puta que pariu ai meu primo caralho calma ai calma ai calma ai que vai dar merda tu vai broncar com os dois mesmo? calma não tenho nem condições de broncar com os dois agora vamos ver aqui 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 Porra Falei, cara Que isso, mané Vem deslizando, mano Aqui, cuzão Vem cá, cuzão Aí, ó Chama teu primo aí Aí, filho da puta Até pistolinha eu uso Foda-se Vou pegar uma syntax, mano Caralho Ele me autodestrua Não fode, mano Que bobeira Aqui é Primo, rapaz Família Ah, mas Lançador de eixo É, eixo Obrigado Blindagem Obrigado Cadê onde? Não dá mais Corre muita coisa Blindagem 3 Aonde que é blindagem? Qual é o nome? É habilidade de eixo Eixo Embaixo de a estria Ah, tá Ah, não Prepara-se mesmo Prepara Que que é isso aqui Ganhei Minha dura Tal Que que é isso aqui Sobrecarregar Aumento a duração De bateria De capacidade Não Perigo Não Cadê Tenacidade Não Sai daí Desgraça Tá parado Os caras Tá vindo Ah, o outro Já cai Puta que Pa Eu não sei Tô querendo ver Só que não aparece Vou ficar aqui Mano Vou ficar Tão tirando Que porra Ah, meu deus Não, fica tranquilo Tem copo? Tenho Tô aqui na escadinha Cara, eu que Não, não Vem não Ah, caralho Valeu Valeu, beleza Tem quantos vivos? Um pouquinho Vem Dois segundos Ah, já era Já era Fica Sobrevive Porra, esqueci Que era Esqueci Que era Aí em cima Que tinha que ficar Valeu, babaca Quer ficar pulando? É nóis Levantei Vivaço Vou ter que pegar Prima, tenho primo Tenho primo Não sei Você que sabe Cara, pega meu primo Vou pegar a blindagem Calma aí Eu preciso blindar Pô, os caras Tão levando tiro Pra sempre Deixa que eu cubra Essa parte Aqui, ó Eu tô quase Botando O pesado Vai ficar dois Sim, pra te ajudar Melhor Oh, oh, oh Mano O foi Traz de tudo Não foi Acabou minha munição Ali Aqui a gente usa até pistola Vou pegar lá Vou pegar Vou pegar ali Então Pegar o que? Munição, cara Não Vou recarregar Aí eu aproveito E mudo de eixo Já Tu vai? Tu vai arriscar? Que, botar o pesado? Ou o que? Tem um cara aí atrás Deixa ele Depois eu mudo pro eixo Porque é tipo que fica salvo Tá ligado Aqui, ó Tô aqui, ó Classes Blindagem De novo Blindagem 4 E fica a mesma coisa Se tu mudar de eixo As armas Ficam a mesma coisa Eu sou invisível agora É munição infinita Essa porra Essa arma é munição infinita Caralho É, porra Mas só que ela pode esquentar E a pistola É o que? Ai, que pistola é de bosta, cara A pistola é aquelas de nerf Ah, meu Deus Logo agora que tu tirou É, mano Agora vai ser meu pau de bosta Aí chamei meu Aí chamei meu cara sem querer Que eu achei que era Que era radar Olha onde Olha onde o desgraça caiu Vai em cima Perdi o bagulho Entrega de apoio chegando Ah, vai cair em cima de mim Caralho, mano Ai, cachorro Caralho, tem um cara aqui Mano, 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 mano Caralho, mano Tô na merda Cachorro Que porra é essa, mano Cai, 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 cai Cai, cai Amou 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 Não, JTM Não morre, não, JTM Vai pra dentro, JTM Rápido Rápido, cara Ai Lido Minha perna Me desconcentra Eu tô com medo, caralho Vai lá pegar aquela paradinha Não, cara Eu pegava essas porra que tá no chão Esses azuis Essas cápsulas Ai Não, eu tô com medo Ai Ai, ó Sabe onde o desmaluco tá Ah, o otário Ai, tu morre pra ele Ah, tá Bati de coquinha ali Tem mais como não Tem mais jeito não Nem tem como Já era Perdeu Eu tô aqui Eu sei que tu tá aí I'm back I'm back I'm back, meu primo Eita, caralho Cara, me dá uma agonia Fica bagulho pesado Caralho, a cabeça Agora festa Cabeçada aqui Matei todo mundo Vai, filha Foi Mata esse cara aí Vou pegar esse vant aqui Foi um vant Porra O pesado Compensa mais Do fato dele ser Aqui Here we go Tchau